E aí, gente, tudo bom? Como é que estão? Espero que vocês também estão. Então, eu vim aqui no meu segundo vídeo. Eu quero que você me inscreva no meu canal, deixa o like, se inscreva, se inscreva no canal do meu irmão também. E eu fiz nesse canal o nome do meu pai, tá? Então, aí vai achar, eu tenho que tomar um... é alemão. Na verdade, o alemão é o nome do meu pai. Xotapê é por causa do Japão, onde que eu moro, país que eu moro. Daí eu vou ter que trocar o nome do meu canal, põe outro nome do meu canal. E amanhã vai sair um vídeo, um vídeo de... um vídeo de Drift. Eu espero que vocês gostem. E vai compartilhando, compartilhando. Beleza? É isso, é nóis. Falou!